O que é essencial para você? Essencial é vivenciar histórias e construir um futuro juntos. Em 1992, na cidade de Arapongas, norte do Paraná, teve início o sonho e a história dos amigos e sócios Robertson Caetano e Irineu Munhoz. Juntos, fundaram a Caimun Movelaria, que inicialmente produzia cômodas e posteriormente especializou-se na produção de racks, bancadas, estantes, wonk theaters, painéis e complementos para a sala. No início, eu e o Roberto contávamos com 10 colaboradores. Eu era responsável pelas áreas de compras e industrial. Eu e o Roberto pelas áreas financeira e comercial. E o que nos movia e nos motiva até hoje é a vontade de trabalhar e a fé em Deus. Com o tempo, aprendemos mais sobre o negócio. Investimos em novas tecnologias, ampliamos nossa linha de produtos e capacidade produtiva. Sempre priorizamos a qualidade de nossos produtos. Hoje, a Caimun é uma das maiores empresas do polo moveleiro de Arapongas, Paraná. A marca Caimun tornou-se referência de qualidade e design em seu segmento de atuação. O reconhecimento abriu a oportunidade de expandir os negócios. E atualmente, a empresa atua em todo o país e exporta para diversos países em outros continentes. Para atender a demanda por seus produtos, a Caimun conta com duas unidades industriais. A matriz em Arapongas e a filial em Sabaldia, Paraná. A unidade Sabaldia possui 30 mil metros quadrados e abriga o almoxarifado central e o centro de distribuição da empresa. Essa moderna unidade foi projetada para amparar o forte ritmo de crescimento que a Caimun vem mantendo nos últimos anos. Outro investimento da Caimun foi a instalação de um centro de distribuição localizado no estado de Pernambuco, criado com o objetivo de melhorar o atendimento aos clientes das regiões norte e nordeste do país, agilizando a entrega dos produtos. A empresa do grupo responsável pelo transporte e logística é a MC Brasil Operações Logísticas, que atende tanto as demandas da Caimun como também a de vários clientes e parceiros comerciais, operando em todo o território nacional. A inovação é uma característica que faz parte do DNA Caimun. Foi a primeira empresa do polo moveleiro de Arapongas a investir na implantação de uma linha de impressão em painéis de MDF, garantindo assim maior produtividade, melhor acabamento e menor custo para seus produtos. O sistema Minifix, que facilita a montagem dos produtos, foi outra inovação inicialmente trazida pela Caimun. O design é outro ponto forte dos produtos Caimun. Realizamos pesquisas de mercado com clientes e consumidores para debater e testar os produtos antes de entrarem em linha de produção. Todo este cuidado reflete na grande aceitação no mercado dos produtos Caimun, que conta ainda com padrões de cores exclusivos em BP em sua linha de produtos Premium. Fico feliz por conseguirmos evoluir, acompanhando o mercado e atendendo as necessidades e desejos dos nossos consumidores. Mas o que torna tudo isso especial é contribuir para o desenvolvimento da nossa equipe de colaboradores, parceiros e da nossa comunidade. A Caimun realiza e apoia diversas ações e campanhas educativas nas comunidades onde atua. Investimos em reflorestamento e na gestão adequada dos resíduos industriais. É detentora da certificação FSC. Todos os produtos da Caimun são produzidos com matéria-prima, proveniente de fontes responsáveis. Além de oferecer vários benefícios especiais, capacitação contínua e oportunidades de crescimento para os colaboradores. A Caimun é uma grande família, apaixonada pelo que faz. Esta é a receita da nossa história de sucesso. A Caimun acredita que essencial é a ligação entre as pessoas que, mesmo na correria do dia a dia, conseguem passar uma mensagem positiva. Seja com um sorriso, um abraço ou mesmo um simples aceno. Este é o sentimento que nos une a todos os parceiros, fornecedores, clientes e amigos. Você é essencial para nós. Caimun. Essencial para você. Façaino здесь, stronygon selen cada dia. Faça no pux. 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 Faça no pux.